É novidade até para ele inclusive, ele acabou de chegar aqui. Segundo ele está no preset mais difícil. Vai ver algumas partes aí que o pessoal vai peinar para passar. Vamos ver se o pessoal está afiado mesmo de fato. Só lembrando aí pessoal, nós vamos ver a corrida de no Star World, isso significa que mesmo que eles achem o caminho para as estrelas, o mundo das estrelas, eles não vão poder entrar. Se algum deles entrar estará desclassificado, então assim que eles virem uma entrada para Star World, eles não poderão fazê-la. Terão que fazer o caminho normal no Star World. Para quem já conhece a categoria, já sabe que não pode entrar no mundo das estrelas. Então a gente vai ter que ver eles passando aí por praticamente todos os castelos do jogo, se não todos, para poder chegar até o Bowser. Então veremos um estimativo aí de uma corrida entre 45 minutos a 1 hora devido a dificuldade. E talvez seja mais que isso, se a gente vier mortes. Então se preparem, peguem aquela pipoca. Quem não gosta de pipoca, pegue um biscoito, um suquinho, uma água, um café. Sente-se, conforte-se aí no seu celular ou no seu computador para assistir a nossa release. Ajustando aqui os últimos detalhes. Chegou nosso querido amigo William, boa tarde. Boa tarde, e aí pessoal, e aí Ice, beleza? Pessoal da Spirit Game em português. Meu nome é William e hoje vamos conferir mais uma Race de Super Mario World Randomizer. Dessa vez sou uma ronge lá das pressas. Então eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer aqui. Já deixei o pessoal aí devidamente avisado o que é que nós podemos ver nessa Race. Uhum. Só que tá meio estranho que eu não tô ouvindo som nenhum no... Ah, não chegou. Nossa senhora. Que susto! Já foi trocado para o áudio do jogo. Uhum. O Marty parece que deu uma resetada ali no Super Nintendo. E hoje vamos ser o Luigi ao invés do Mario. Que legal. Uou, Luigi! Aparentemente, né? Na tela de download, tá mostrando o Luigi, né? Vamos ver se vai ser o protagonista. Essa aí já começou bem, cara. A categoria vai ser Nostalward hoje, né? Exatamente. E aí vamos ver... Assim que os runners estiverem prontos. Sim, será que a gente já pode... Já pode começar os trabalhos aqui? É, vamos perguntar aí se o pessoal já está pronto. Você vai fazer a vontade, Milan? Eu vou. Eu tô tentando lembrar. Quem que tá participando? É o... Tung, o Milani, o Nart e o Dunkel. Milani... Pronto. Meu pai do céu. Calma, Tung. Calma. Tem que esperar o Dunkel dar o Ready lá, pô. É, o Dunkel sumiu de novo. Sempre isso. Todo mundo aí já é devidamente posicionado. Milani vai começar em 0 segundos, aparentemente. Vamos começar a contagem então. Evidentemente. 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... E... Gol. Demorou pra sair. E... Aproveitar e ver quem que tá aqui. Começou. Sim. Quem será que tá aqui agora? O Carlos? O Jonas? Parece que o Jiraiya também tá aqui. Um abraço aí pra galera. Problems. Caramba. O Venom também. Tatatau. Em qualquer momento deve começar aqui. É, vamos lá. Nart já foi? Nart foi. O Milani já foi? O Milani foi. O Tug também. E o Dunkel que eu tô moscando. Foi. Ou, o Milani não é o Inicial Time, hein? Milani! É, galera. Hoje veremos o Luigi ao invés do Mario. Que legal, né? Nart já se dirigindo para a primeira fase. Bom, mandei pergunta pra ele lá, mas... É, a gente pode deixar sem por enquanto, né? É, ela vai ficar um pouco difícil de saber. Mas ele iniciou uns dois segundos depois do Dunkel. Sim. Hum, ele foi velar. Ih, ele parou. Então... O live do Thug deu uma demorada ali. O Thug passou mais de 40 segundos para iniciar a fase. Que isso, garoto? Uai. Agora o timer do Milani funcionou. O timer dele tá parado. Do Milani também. É, eu não entendi o que aconteceu ali. É, o Milani agora tá... Tá jogando normalmente. Uhum. Que bagunça. Thug, meu filho, corre! Tá parado! Bom... Nart parece que passou a fase. É Nart na frente já. Sim. É deu pra perceber que a coisa tá bem esquisita ali, né? Nessa primeira fase aí. Vamos ver a segunda fase do Nart. Thug, meu filho, o que houve? Essa é a... Cookie Mountain? É, o pessoal pode abusar dos power-ups dessa vez. Não pode... Não precisa fazer igual eu, que eu fiz uma vez também. Tirar todos os power-ups, escapa. Opa! A Dunk não conseguiu passar pelo cano. Agora sim. Sim. O Dunk, depois de um minuto e quarenta, conseguiu iniciar. Nossa! Ele tava dando um handicap. Certamente ele tava dando um handicap pros outros. Ele tem certeza que vai ganhar essa corrida. Capa. Capa. Do jeito que o Dunk é, né? Finalmente o Milani passou de fase. Mas também ele tá atrás, devido ao reset que ele teve. Pra poder iniciar o Thug. Sim. Nart passando voando. Uhum. Oh, oh, oh! E o Thug perdendo o Yacht. Recuperou. Pegou o checkpoint. Vai pegar um power-up ali. Pegou uma capa. Olha! O Lackito tá com o Charlie ali. Beleza. É, Cesar. Esse randomizer é muito legal. Só que o problema é terminar. O problema é randomizer, cara. Exatamente. Olha só. Uma fase de gelo com fogo. É? Ou melhor dizendo. Uma fase de fogo com gelo. É, entre aspas. Meu Deus céu. O Nart travou o voo dele ali. O que foi aquilo, velho? O Bond parou ali. Ele foi tentar fazer o Strat de passar voando e não conseguiu. Ué, parece que ele travou no voo dele. Que estranho. Ó, o Duncan conseguiu passar, hein? Duncan na frente. Olha só. Fala aí, Duncan é o esperto, cara. Duncan é o espertão. Ó, o Milani vai tentar passar agora. Passar com tranquilidade. Opa. Olha esse casco aí, Duncan. Cuidado. Ah, esse casco ele tá com mecânica diferente. Conseguiu passar. Duncan e Nart devidamente empatados nesse momento. Sim. Nart vai tentar Strat do voo com o Yoshi. Não conseguiu. Não conseguiu. Perdeu o speed ali. Não tem o mouse na tela do Thug ali também, né? Mais doente. Só agora o Thug vai pra terceira fase. Enquanto esse Milani entra no cano. Tentar recuperar aí a diferença. Exatamente. Esse casco azul, acho que ele não dá voo. Ah, dá voo sim. Caramba. Sim, sim. Esse dá voo, Gebated. E o Thug tá buscando ali. Thug sem P Speed, hein, galera. Thug sem P Speed, agora sim. É o Thug sem P Speed, capa. Nart passou o primeiro. O Dunk agora vai passando pra próxima fase. Sim. Opa. Fase de água aí. Essa próxima fase é a Mondo. Meu Deus. Ou o cara jogando bolinhas de fogo ali. Sim. Essa próxima fase é a Mondo. que é ridiculamente difícil de fazer Speed Run. Porque tem a dificuldade de você pegar um voo nesse chão aí que o Dunkel tá e pegou. É, gostar de te... Quadrados que tem ali é muito pequena. Mas é. Dunkel passou. E... Uh... Rapaz. Eles foram uns rebeitados, parece. Opa. Deu uma caída aqui rapidinho no... No Voice. Sim, sim. Alguém me deu mention aqui. É. Agora que eu vim olhar. Melhor nem dar mention no... No Tug. Só vai... Olha lá. O Dunkel... Achou uma saída secreta pra fase? Ou é impressão minha? Achou... A saída da fase. De qualquer forma ele está... Agora na frente do... Do Nath. Ele encontrou uma fase... Uma fase do Valley of Bowser aí. Embaixo d'água. Conseguiu um casquinho pra aumentar a velocidade. Continua com a capa. O mais importante é esse. O Millennium ainda com... Dificuldades pra poder passar... Da... Dessa fase aí... Da Mondo. Que eles estavam. Enquanto isso, vemos o Tug. Depois de um minuto e meio. Demora. Chegou da mesma fase que o Dunkel. Impressionante performance. Pois é, né? Do Tug. Sim. Tug na fase d'água. Dentro da caverna. Com morcegos. Ó. Essa sala secou, hein? Uhira. Agora eles podem voar. Vamos tentar pegar a Pace Peel aí. Iniciar o voo. Nath, meu querido. Olha, Nath. Tá... Marcelando, hein? Nath, Nath. Que foi isso? Para de marcelar, Nath. Caramba. Dunkel passando agora na sala de gelo. Vai pegar a saída secreta? Sim. Pegou a saída secreta, o Dunkel. Ele tá vindo devagar por alguma razão. Estranho. Que triggerou a saída normal. Milani tentando pegar o Yoshi, conseguiu? No caso do New Star Wars, tanto faz pegar a saída secreta ou normal. A rota padrão é a saída secreta. Pra você evitar a fase auto-scroll que tem lá na Donald Plains 2, se eu não me engano. Mas, como é random mais, então fica tudo trocado mesmo. É, mas você randomizou as saídas também? Uhum. E... Randomizou tudo, cara. Ó, nós estamos vendo aí o... Inclusive as portas da Ghost House. Ou sete. Série do mundo seis ou sete, essa Ghost House. O Dunkel não conseguiu entrar ali. Dunkel não conseguiu entrar ali de novo. O sinal tá bem bonito essa fase com o tema de gelo, hein? Conseguiu. Só até suspeito pra falar. Né? Caso do Fantasma combinou muito bem com o gelo, cara. Ficou muito bonito visualmente. Ó, o... O Nath pegou um power-up diferente ali. É uma reta, é isso mesmo? É, um martelo. O martelo, ele é tipo... Uma flor de fogo, porém que mata mais bicho. E é meio ruim de tacar também. É uma mecânica chata de tacar. Opa, racharam essa world, hein? Vai ter que refazer a fase. Pois é, né? Que triste. Gebated. Não, Sotaku! Não, Tan... Nossa senhora! Tá indo tão bem! Cara, atualiza a página aí, porque pode ser que você esteja vendo com um delay. Eu já dei um play-pause aqui pra refrescar. Nos querido amigo Kajota brilhando! Brilhando, brilhando, brilhando. Nath acabou de passar mais uma fase. Dunkel na frente, garotos. Dunkel na frente. Olha. O Dunkel no Zip. Será que ele faz Zip? Não. Não, Minecraft. Ele não sabe fazer. Vai pegar para Speed? Não, ele vai fazer a saída normal. O que o Dunkel está fazendo, meu Deus? Não entendi o que ele foi fazer, não, cara. Eu também não entendi, não. Ele viu uma barreira secreta ali. Ele não achou a chave, velho. A chave não está ali, está em outro lugar. Vai ter que procurar a chave. Cadê a chave? Deve estar lá embaixo. Essa fase está hoje. Um vai ser emoção, amigos. Esse que é o bom dessa fase, cara. Essa fase é bem troll nesse ponto. Enquanto isso, Milani tentando se recuperar. Milani que está na última colocação. O Thug em terceiro. Nart em segundo. E Dunk. Olha a chave aí. A chave. E agora, para voltar. Como é que faz? O Dunk. Eu pensando se volta. Ele vai pegar a saída normal para ver o que vai triggerar. O que vai dar. O Nart voltou, hein? Vamos ver quem vai escolher a saída certa. Isso vai dar uma vantagem. O Nart fez uma estratégia boa ali, hein? Do jeito que ele subiu ali, se ele ficar dando bom aqui nos blocos, o bloco de baixo para na hora. O Dunk acertou a saída. O Dunk acertou a saída. Vai ganhando aí uma vantagem imensa na próxima fase. O Dunk eu teve sorte. Ele teve sorte, hein? Já o Nart vai ter que ficar brincando de quebrar bloco depois de novo. É, vai para a tua psicotiária, que pode não ser a tua psicotiária. E pode ser um Sweet Palace. Beleza, o Nart está quase lá. Pegou a saída. Para onde é que vai levar? Para que fase, né? Pegou a saída errada. Sweet Palace. Ele não vai ativar ele, não, né? Mas também ele fez um zip ali, hein? Ah, o Milani está em uma fase da Vanilla Dome. Só que com uma coisa esquisita ali. Com chocolate. É. Não sei exatamente se é chocolate ou não, cara. Está meio esquisito o tema. É, o tema de hoje está em muitas fases de gelo, hein? Gostei. Sim. Fase de gelo, que não é de gelo, capa. Não, o Dunk morreu. Ah, o Jonas dizendo que o Milani estava na fase do suco de Guaraná. Suco de Guaraná, essa foi boa. É, essa foi boa mesmo. Ah, sim. O Milani, ele foi pela Donut Secret. Então, é isso mesmo. Vamos ver qual a saída que ele vai pegar. Só agora que o nosso querido amigo Narty vai passar para a fase que o Dunkle acaba de terminar. O Milani fez um segundo zip ali muito foda, cara. Eu acho que ele vai tentar pegar a saída secreta. Dunkle, eu na frente aí. Dunkle teve uma sorte do caramba e está indo direto. É, o Thug parece que escolheu a saída certa. Está encostando aí no Narty já. Sim. Enquanto isso, vamos ver o Milani aí. Passando direto, descendo a Star Wars 1. Fazendo bagunça ali. Viu a chave, mas não vai voltar para pegar. Sim, porque vai ver se a saída normal leva para uma saída boa. Faz bem, porque perde mais tempo se você tentar voltar sem saber se a saída que você vai tentar pegar é a certa ou não. Dunkle, já passou a fase entrando na Vanilla Dome agora? Sim. Olha, o Thug está indo muito bem nessa fase. Certamente. Cara, gostei. Thug está sem cape, coitadinho. Thug sem capa, capa. Thug sem capa, sem pence por vídeo. Olha, o Dunkle está na fase originalmente mesmo da... Vale of Bowser. É, da Vale of Bowser, confundi. Sim. É, eu tenho moda de gelo, hein? Fase de gelo hoje. Sim. Essa é aquela fase que antecede o Castelo 7. O Castelo do Larry Cooper e o Dunkle foi esperto nessa aí. Olha os Chucks, saltitantes. Pegou a saída secreta, vamos ver se acerta. É, na verdade tanto faz, né? Mas eu acho que é se acerta, porque a estratégia do... Mas é... O Dunkle é... O Star Lord, não é o Castels. O Dunkle voltou. Entendi não. Só agora o Nart passa para a Vanilla Dome. Pois é. Não entendi o que que o... O Thug está em uma fase atrás e o Milani em duas fases atrás. Sim. Nart está na mesma fase que o Dunkle agora. É, só lembrando que o Thug, ele demorou para começar um minuto e trinta, né? Então... Sim. Se fosse para comparar o desempenho, eu estaria praticamente empatado com o Dunkle. Sim. Mas ainda é... Tudo é possível, cara. Tudo é possível. Nem chegamos na metade da race ainda. Eu sei que essa race é uma bagunça. É race de gelo, hein? É! Tipo... É race de gelo com o Ice comentando. Olha que da hora. Foi mal, cara. É, tinha uma fase de água na Vanilla Secret, hein? Uhum. Foi mal pela zoeira, hein? Milani, Milani. Olha esse cara. Ai, ai. O Dunkle pegou o Petrid, vai voar ali. E o Dunkle também. Nesta boa de quatro cores. Nossa, Dunkle. Eu baixo demais. Foi trollado pelos peixinhos, velho. Cara. Sacanagem, velho. Ficou uma madinha, hein? Ó, o Nart fez o certo, hein? Foi por cima. Vai no safe. Sim. Acaba de passar o Dunkle. Ele vai passar normal? Aparentemente, sim. Vamos ver se vai ser... E o Nart. O certo. Lembrando que essa fase tem duas saídas. Na verdade, o Dunkle vai pegar a série secreta. Isso. Ele vai levar até a fechadura. Vamos ver quem acertou. Quem acertou. Ih, o Nart acertou. O Nart acertou e o... O Nart vai ter que refazer a fase. Nossa. É a terceira vez que ele tá fazendo a fase. Sacanagem, cara. Sacanagem. Ó. Nart tá no castelo que parece que é o do Iggy. É, o castelo do Iggy. Com a temática do Fortaleza. O castelo com capa é sempre mais fácil. E agora a tela do... Do castelo 4, porém com água. Com água. Eu acho até melhor, inclusive. Ah, cara. Eu acho mais difícil. Porque você pode se confundir e subir grade aí sem querer. É, mais lento. Mas eu acho mais fácil. Uhum. Ih, o boss é o Larry. Milani passou o Thug, galera. Milani passou o Thug. Olha o Larry. Esse é o Larry. O Larry vai fazer vítima. Meu Deus do céu. Esse é o mais difícil. Velho, o Larry tá com chumbo no casco, velho. O que é isso? Chumbado. Chumbado no casco, velho. Só agora o Nart conseguiu passar. Milani passou desse tabu de um. Vai empatar com o Dunker já já. O Dunker tá... O Thug tá indo numa estratégia bem ouro ali. Aham, eu morri. Ah, Thug. O Thug finalmente na Star Wars de 4. Na Star Wars de 4. Vai ter que pegar o Yoshinho. Quase morre ali. Milani, aos poucos diminuindo sua diferença. Para o Dunker. Oh, eu não entendi o que aconteceu com o Nart ali. Ele morreu ou foi? Que save foi esse, Thug? Caramba, velho. Ele ia morrendo com o Yoshinho ali. Não conseguiu se salvar ainda. No! O Dunker conseguiu matar o Larry ali. E o Thug vai tentar dar um dump no bloco ali. Será que vai conseguir? É, o Thug vai ficar brincando de futebol ali. O Thug pegou um auto-scroller. Nossa! Que triste, hein? Milani tacou a marretona no Larry. Sim. Ah! Thug, meu filho. Ele deu game over. Não, Thug. É de dois. Que Larry é esse, meus amigos? Chumbado o casco, hein? De chumbo. É, e o povo está insistindo em ir para esse caminho. Por que não o povo não vai para o caminho secreto? O cara com medo. O Thug agora com cinco vidas. Novamente vai tentar esse tabu de quatro. Alimentando o Yoshi. Enquanto isso, vemos aí o... Esse emocionante do Nath. O Dunker ainda faz as... Caralho! Nath, o que foi isso, velho? Entendi, não. Nath jogou o casco para perder a cara. Coitado. Milani passou o castelo. Vai encostando aí na galera. Resident Slipper, exatamente. Já que eu não consegui farmar vidas ali. Resident Slipper. O que houve, Thug morreu de novo, velho. Saudades do Thug raiz. Saudades do Thug que passava da Starboard 4. Cara! Me tropeçou. Era mais cara, velho. É mais fácil voltar para pegar a cape, pô. O Milani conseguiu. A gente pode dizer até que o Milani está em segundo lugar, hein. Pelo timer. Sim, o Dunker está pegando moedinhas ali. Vai pegar uma vida também, provavelmente. Não. Não pegou. O Thug levou outro porque é meu, velho. Meu Deus. Thug, meu filho. Já pensou. Ainda bem que salva por fase, hein. Sim. Lembrei de colocar isso. Nossa senhora. Ô Thug, volta para a cape, cara. Thug continua morrendo. Tá insistindo nessa fase no cape. Será que é uma boa ideia ir desse jeito? Lembrando também que a velocidade do... Dessa roleta aí também é alterada, hein. Sim. Mais rápido. Eu acho que para o Nath é bom ele pegar uma cape para essa fase aí, não? Olha só. Ele pegou a marritinha. Eu acho melhor ele pegar uma cape. Ah, o Nath morreu ou foi impressão minha? Morreu. Ih, rapaz. O Dunker passou o Nath. É. E o Dunker está com o cape. Então ele tem vantagem. É, mas cheio de peixe. Agora sim, vai poder ir. Vai estar escorregando ali a fase. Sim, está voando com calma. Boa, boa, boa. GG. O Milani chegou na mesma fase. Só que o Milani está sem cape. É, vai ser um pouquinho mais complicado, mas ainda é possível. Milani recuperou bastante. Sim. O Nath vai levar ali e pegou uma vida. O Dunker na frente agora. O Trapassou o Nath que estava na frente. E o Thug finalmente passou da fase. Finalmente. É, Thug. Ele vai voltar para pegar uma cape, é isso mesmo? Oh, parece que... Será que Milani vai conseguir passar aí? Oi, desculpa. Mas... Thug quase morreu ali. Deu um start select. Ah, William. A fase está com o Shilo. Agora que eu reparei. Por isso que está dando dificuldade. Thug, meu filho. Vai te embora, meu filho. O que o Thug está querendo fazer com essa fase? Quer pegar a série secreta? Não sei se eu vou conseguir pegar, não. Na verdade, eu fui pegar uma flor. Uma flor, não. Uma... Martelo. Caramba. O Catatau falando é pior que eu. Caralho. O Thug vai gostar desse Iggy, hein? Desse Larry, quer dizer. Ai, 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 ai. Tá aí, Ice. Ice? Ah, vamos levando aqui, né? O Thug acabou de passar a fase. Muito bom. Ele... Não sei o que ele foi fazer lá com o bloco de informação também. Som. Oi. Nossa senhora. Olha, o Voic hoje está insano, mano. O que aconteceu, hein, Ice? Caiu o Discord. Ué? Enfim, estou de volta. Beleza. Enquanto isso, parece que o Doom que eu continuo na frente está avançando de forma majestosa aí. Levou um beat criminal. No final da fase, velho. Nossa senhora. Olha, o Gnarly sempre vem ali. Sim. Essa fase foi toda da Ejit, né? Essa Gnarly aí. O Dunk pegando mais uma capa para a reserva. Sim. O Gnarly está se virando ali. O Thug está no auto-scroll. Ó, o Dunk deu duas fases na frente. Sim. Chegou ali na Fortaleza. Fortaleza da Vanilla Secret. Milani. Meu Deus. A velocidade dessas bolas giratórias, velho. Sim. Sim. Meu amigo. Bem-vindo ao Rondonizer, cara. Imagina isso na porta 6 do Bowser. Desde já ir agradecendo as 25 pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado mesmo. O pessoal está comparecendo aí. Nash está com o cape. Pegou a saída secreta ali, sem maiores dificuldades. Ó, o Milani voltou para pegar uma capa, isso mesmo? Aparecendo, né? Oh, o Milani está voltando tudo. Deve ser para a cape. Não. O que o Milani está fazendo? Não entendi. Não entendi não, mãe. Nossa, isso foi a primeira fase. Olha esse bui-bui giratório, velho. Caraca. Bui-bui. Eu vou pegar um Yoshi. Ele voltou tudo isso para pegar um Yoshi. Entendi não. Ele vai pegar uma cape ali. É, o Milani está com a memória boa, hein? O Milani está se armando. Até os dentes para poder passar aquela fase ali. Meu Deus, Thug. Ainda na Star Wars 4, velho. Sai dessa fase. Meu pai do céu. Thug. Tá bom, Thug. Da Star Wars 4. Milani agora atravessando o mundo para chegar onde estava. Atravessando o mundo. Essa foi sacanagem. Nas tendo para a fortaleza. Finalmente, hein? Dunk 1, a fase na frente. Dunk 1 está na... Donut Plans 1. De gelo. Detalhe, né? Run de gelo. Com o Luigi. Poderia ficar melhor. Oh! Nat tomou um headshot ali. Ui. Um headshot do Bullet Bill. Bullet Bill rápido, hein? Ih, Dunk 1 pegou a Star Wars 5. Vamos ver como é que ele vai sair aí. Você pegou a Star Wars 5, mas sem ser no Star Wars. Como assim? Como assim? É zoeira. Thug agora navegando aí pelos confins do Mario World. Sim, está procurando algum power up interessante para pegar aí que ele não lembra, provavelmente. O Dunk eu segue insanamente à frente aí do Narty. O Narty pegou a sala 3 do Bowser. Aí o Thug pegou uma cape, finalmente. E o Narty está... Você pegou um Bui Bui rápido aí. Cara, o melhor truque contra o Bui Bui é o seguinte. Você fica ali embaixo ali e dá 4 hits rápidos nele. Nossa, Naty. Caramba, velho. Nossa, lá. Morreu. Que triste, velho. Oh, Narty. Rapaz, aí foi criminoso, velho. O Bullet Bill fora de... O Bullet Bill, o quê? O Bui Bui fora de controle. No. Olha a velocidade que está a troca de power up ali também, do Dunk eu. Oh, ele pegou essa fase no lugar certo, é impressão minha. Sei lá. Não, é fora o Chuff Illusion, mas é a primeira fase, né? Ele pegou no terceiro slot ali. Ah, deixa eu ver direito ali. Eu não prestei atenção no Dunk eu. É. É meio que no mesmo mundo, porém a fase está trocada de posição ali. O Dunk eu indo para o Ghost House 5, capa. A Galaxy Pantheon. O Dunk eu com a performance absurda aí. Esperou. O Ghost House da Vanilla Dome. É, o Milani vai encostando ali no Narty, na verdade ele está na frente, né? Se a gente considerar o timer. Agora o Narty pegou o jeito, ó. É só acertar rapidão o Bui Bui ali no chão e pronto, acabou. Fica até um Bui Bui bugado ali no meio da tela, de ver. Thug de novo do Resident Slipper. Bem que eu não sei se ele já estava aí antes. Ah, ele ficou morrendo ali na Star Wars 4. Ficou andando pelo mundo. Deu um de turista. Nossa, nossa, Dunk eu... Ah, não, Dunk eu... Sorte que ele tinha uma capa de reserva. Oh, conseguiu matar o Buu, não sabia que isso era possível. Nossa, Milani... Uh, uff... Ha, Dunk eu desisti de pegar o Power Up. Dunk eu desisti de pegar outro Power Up? Eu vi que o negócio estava bem. Se fosse ele, entrava na porta normal. Ah, não, ele não... Ele já tentou entrar na porta normal, eu acho. Sim. Foi, agora sim. Pegou uma lua, excelente. Sim. Mais três vidas para se garantir aí. Enquanto isso, Milani aí nadando de Planes 1. Está algumas fases atrás do Dunk eu... Sim. Vanilla tempo Y. Nossa, ele está bem atrás. Sim, Yoshi, hein? Oh, o que aconteceu? Só da Lake? É, só da Lake. No lugar da Choco Island 1, só da Lake. É mole. Eles podiam testar ou usar essa... Esse martelo no estopeio do Ted. Ver se funciona ou não. Tem uma ideia interessante. Dankel pegou a porta ali de baixo. Sim. Desviou ali dos... Coupas. Dankel com mais tria fazendo a soldada aí que ali. Sim, tem baixo demais até, cara. Não! Ah, então está certo. Caramba, o Dankel jogou muito agora, hein? Jogou muito bem. Malandro nessa fase. Foi muito bem. Parabéns. Vai pegar uma vindinha aí? Sim. Isso aí se chama experiência, cara. Milani finalmente agora. Jogou muito mais demais, hein? Na esta board de 5. Nath vai uma fase à frente do Milani. Ele vai pegar a sede secreta? Não. Vai passar a sede normal. E foi um canto pra lá que passou pelo gol. Errou a Wings. Vai seguindo em frente. Se a gente tá pegando um poder melhor ali, não deu certo não. Olha que beleza. Olha que beleza. Meu amigo. O fogo só sobe, né? É bugado aí. Não é pra ter fogo. Caraca, velho. Experiências boas do Randomizer, cara. Você descobre cada coisa maluca. Olha esse Chucky, quase. Quase trocou o Dunk ali. Deu certo, hein? Parabéns, espaço. Muito bom, muito bom, muito bom. Dunk é o sortudo. Pegando todas as saídas certas, velho. Vamos ver agora, né? A próxima saída. E o Yoshi do Dunk é bugado com o nariz vermelho. Tava resfriado. Pois é. Corre, Thug. Tá com um capacete de metal, isso sim. Vamos dar observada no Thug aí também, que tá passando a fase sem capa. Que perigo morreu. Thug com dificuldades, velho. Ele ainda não saiu da Vanilla, Domi. Thug pra Randomizer, cara. Ele que estava indo muito bem até chegar na Vanilla, Domi. Foda, né? Vamos ver se o Dunk vai acertar a saída. Vamos ver, né? Saída, vamos olhar. Pro nosso tal, hoje, tem que pegar a saída secreta, pra poder ir pelo caminho mais rápido. Será que vai acontecer isso? Vamos ver... Ih, acertou. Cagada. Meu Deus, Dunk, o que é isso, velho? Scriptado. Ô, William, você... Ah, você já usou essa run aí com o Dunk, menino? Não. Capa. Eu girei ela agora. Capa. Meu, o Thug morreu de novo, velho. Caramba, Thug. Tá difícil pro nosso querido amigo Thug passar da fase. Dunk, eu tô indo no mais safe do safe do safe do safe do safe possível. É, o Dunk é o Stratis, né, cara? Meu amigo, mais safe que isso... Não existe não, cara. Enquanto isso, o Mileni vai tentar pegar ali um casquicho, pra passar a fase, pra sol da lake. Vamos ver como ele vai se comportar. É só eles não abaixarem demais ali, que dá tudo certo. É, o Nart acabou de sair de lá, né? Tá indo pra próxima fase. Tá uma fase atrás do Dunk ainda. Na verdade, duas, né? Que o Dunk já passou da fase da casa fantasma. Sim. É, meu Deus. O Thug, ele tem que ser esperto pra pular ali, dar um pulão ali do... Ele vai safe agora. Ele já aprendeu a lição. Não, tem que pular, cara. Tem que dar um pulo muito grande dali. Ou então ele vai ter que ir com o Cape. Caramba, Thug. Ele tem que pegar P-Speed ou pegar Cape. Ele vai insistir no P-Speed. Thug sem P-Speed, cara. Thug realmente tem que pegar P-Speed, cara. É Thug sem P-Speed, não é Thug. Né? Dunk enfrentando o Ludwig. Milani entrando na fase, enquanto o Nart está saindo. Acertou o segundo hit no ar. Acertou o terceiro hit. São mais de três hits, aparentemente. Acertou o quinto hit no ar. Acertou o quinto hit. São mais de cinco hits. Jesus. No... Ih, acertou. Boa, Dunkill. Tem que ter uma olhada no Thug aqui, se ele consegue. Vai, Thug. Vou ter que farmar um P-Speed aí. Thug! Morreu de novo. Nossa, Thug. E olha que ele está cheio de vida, hein? O Nart não sabe que o Martelinho mata o Fantasma. Ainda. É, ele descobriu agora. Agora ele descobriu. Milani vai se aproximando. Na verdade, está na frente dele. Não, Nart! 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 Meu amigo! Por que você fez isso, Nart? Desculpa aí, ô... Ice! Dei um gritão aí. É, ô, agora sim o Nart percebeu que dá para derrotar o bicho. Ih, rapaz! Ô, Milani! Pegou a saída errada! Uau! O que o Dunk arrumou ali? Nossa! Uf! Passou o Dunker hoje e está insano, hein? Milani vai ter que refazer a fase da Ghost House. Sim. O Dunker na porta 8 do Bowser. O Dunker enfrentando um time de Chucks ali na porta. Sim. O que é isso? O Andy nasceu certinho no mesmo lugar que ele estava. O Dunker com muita sorte. Isso é dois e cinco só! O que é isso, Dunker? Hoje você está insano, hein? Ué! A sorte está com ele. Aí foi sacanagem, pô. Aí foi sorte demais. É, o Dunker com muita sorte, velho. Hoje não tem pra ninguém. O Thug deu uma farmada de vidas ali sem querer. O Thug ainda tentando passar da fase, velho. Impressionante. Eu tenho que pegar o P-Speed agora. Ou pega o P-Speed ou não passa. Conseguiu, finalmente. Hum, ele bancou ali na parede invisível. De novo. Meu Deus do céu. O que é isso, Thug? Ficou sem P-Speed. Aí, não. Agora conseguiu. Não precisa nem voar ali, não. Aê! Do Thug! Depois de uns 10 minutos. Aparecendo eu. Lul. Eu julgando mal. Jesus amado, hein? Ó, o Dunker entrou ali na... Qual o nome dessa fase, velho? É, antes ele tinha entrado na... Isso é o Gingleship. Agora tá indo na saída secreto. Um cano secreto da... Ah, esqueci o nome. Da Vanilla Dome 4. Lá tem um cano secreto que tem essa parte aí. Um cano secreto com o Dragon Coin. Oi? E o Milani morreu. A live do Nart tá dando um... Um buff aqui. Sim. Milani morreu e desistiu do castelo, aparentemente. É. Vai voltar pelo caminho normal. Na verdade, ele vai pegar um Power Up, isso sim. Enquanto isso, o Nart enfrentando o Ludwig. Sim. E... Dunkel há absurdos na frente. Orb. Orb. Porque sim, né? Nart finalmente derrotando o Ludwig. E o Dunkel avançando. Dunkel o primeiro a chegar no Vale of Closer. Sim. Tem que essa runa não foi tão, assim, difícil até agora não. LOL, a fase é com água. A fase é com água. Cadê os cascos? E essa fase que é a Vale of Closer 4, não é isso? Sim. Não, essa aí é a Vale of Closer 1. É... 3. 3? 3. Eu acho que é 3. Não era 4. Enfim. A 4 é de caverna. O Milani perdeu a capa. Quase. A 4 é de caverna, se eu não me engano. Ah, saquei. Tem a... São tantas fases. A 1 é da caverna com a... A 2 é do Sandbar Clip. A seguinte é a Ghost House. A terceira é essa daí. E a 4 é da caverna. Eu creio que seja isso. Milani se riscou. O Dung muito atrás, mas muito atrás mesmo. Dificilmente, eu diria, talvez seja impossível ele recuperar. Já vai ficar na última colocação. 40 minutos de race. Mais de 2 minutos atrás. O Dung vai seguindo aí, avassalador. Vai tentar pegar a saída secreta dessa fase. Vamos ver se ele vai conseguir. Rapaz, o Thug está tendo muitos problemas. Chocolate Secret. O pessoal não sabe do truque, não. É só de spawnar o Power Up do reserva ali e... De spawnar o outro também, pronto. Ele errou ali. Sabe não. Dunk eu indo safe. Decidiu passar antes dos 250. Vamos ver se foi a escolha sábia. Sim. Olhemos e... Saída secreta. Sim ou não. Saída normal. Saída normal. Vai ter que refazer a fase se ele quiser passar para a backdoor. Ou então, ele pode pensar em passar na front door. Sendo que a front door pode não ser a front door. Tem essa possibilidade também. Hum, o Dunk pegou uma fase horrível, velho. Não, essa fase não dá pra voar. Ou dá. Não, não, não. Dunk eu faço um milagre. Não dá pra... Olha. Morreu. Não dá pra fazer aquela estratégia com o Yoshi, cara. Verdade. Ele vai voltar. Com certeza ele vai voltar. Vai pegar a saída secreta. A cidade normal dessa fase. Ou vem pegar o Yoshi. Ah, não. Será? Será ainda que o Dunk eu consegue nos P5? Acho meio improvável. Depender da próxima fase. Um sub o quê? Sub 45. Ah, cara. Difícil. Muito difícil. Acho que é só para o Tricanato. A gente pode perguntar no sub 50. Sub 45. O sub 50 tá bem encaminhado. Thug, meu filho. O que é que tá acontecendo? Ah, ele tinha morrido nessa fase, hein? Ele tá tentando até agora passar. Enquanto isso, o Narty... Passando ainda no... Na fase do... Do carrinho do trenzinho... De caveira. O que o Thug tá aprontando ali? O Thug passou a duas fases de terminar o jogo. Hum, não! O que foi isso, Thug? Na verdade, o que foi isso... O bichinho ali, né, velho? Sacaneou com ele. Não, na verdade, ele foi direto no bichinho, pô. Ele foi direto no foguinho ali, pô. Olha, o Dunk pegou a tubular como penúltima fase, velho. Caramba, vai ser um pouco sofrido, hein? Ele se matou. Ele morreu. Ele se matou. Tremeu na base quando viu que era tubular. Ele teve muito problema com tubular antes, cara. Me periu essa. Foi pela outra fase, velho. Foi pela fase da motosserra. Arregou. Quando viu tubular, arregou. Ai, meu Deus. Isso tem história, cara. Isso tem história. Basta ver a última race de randomize aqui e ele participou. Ó, o Milani vai fazer o castelo. Novamente. Enquanto isso, o Nath chegou na fase do... Ah, o 104 extra. Ih, morreu de novo, Thug. No mesmo lugar, com a mesma bolinha de fogo, velho. Impressionante. Parece que estamos vendo o replay. De novo, replay. Voa, Dunk. Dunk. Decidi esperar. O que é que o Tank está fazendo? Aí, conseguiu pegar o Power Rappi. Agora ele vai ter que voar ali, né? Por cima, de preferência. Pegou a saída normal. É, o Milani finalmente chegou na fase do Ludwig. Mas ele se atrapalhou todo no voo e perdeu a chance de dar um hit no Ludwig. Uhum. O Thug morreu. De novo, Thug. De novo, replay. E aí, a saída que o Dunk pegou não é a saída certa. Ele tem que fazer a fase de novo. Meu amigo, vai ter que fazer a saída secreta, cara. E é voar por baixo. É, e aí, se ele perder a Kaype, mais tempo perdido. Thug farmando ali umas capas. Tentando, né? Sim. Enquanto isso, é só para deixar a peça atualizada. O Dunk. Eu em primeiro. O Nath está em segundo. E o Milani em terceiro. Acabando de derrotar o Ludwig. O Dunk. Eu é chefe mesmo, hein? Olha. Rapaz, o Dunk. Eu hoje está em... Está bem servido aí? O Nath foi pela saída normal, hein? Ou pela saída secreta. Vai ter que refazer a fase. Ué, o Dunk decidiu voltar para tubular? Não entendi. Não entendi, não. Eu também não entendi. Ele está atirando onda com a nossa cara? Com a cara dos caras? Não sei. Entendi também, não. Eu acho que ele desbloqueou os caminhos tudo. Para ver como que vai ser o... Apo Bowser. Ah, ele está dando mais opções para ele, né? Dependendo de como for o Bowser, ele volta. Vai, Charlie. Doido esse aí. Easy. Mais fácil. O Dunk é o fazendo casualmente a fase. Fez muito bem. Sem grandes problemas. Pegou uma cape. O Milani foi para um. Ah, consegui. Ficou para o castelo ali meio... Quase que não consegue. Sim. Agora sim, o Nath saindo pela saída secreta. Ou pela saída normal. Nossa. Como é que... Ih, o Dunk está com zero no timer, velho. Tempo infinito para a fase. É, porque esse aí deve ser a saída do Bowser, né? Deve ser o castelo do Bowser. Que foi isso, velho? A bola do Notho passou ali. O Dunk vai esperar o tempo adorado. Nossa senhora. Eita. Segura, peão. Conseguiu. Porta 2. Esse é o Gauntlet. Então vão ser, acho que umas 6 ou 7 portas. Ou 8, sei lá. E é... Pase de nadar. Opa. Vai pegar uma vida gratuita ali. Ah, deixou para lá. Enquanto isso, o Nath finalmente chegou ali na... Na tubular. Sim. Vai encostando no Dunk. O Dunk que passou em algumas... O Wings e fez o Wings. Parabéns. Passou de fase. Já adiantou a sua vida. Encostou bastante no Dunk, inclusive. Será que o Nath vai conseguir passar o Dunk, meus amigos? Se o Dunk eu morrer, Nath estará na frente, hein? Sim. Ai, caramba. Essa é a porta 6. Que término de race é isso? Essa é a porta 6, cara. O Dunk pegou a porta 6. Olha o trânsito de peixes ali. Com muita calma. Olha a velocidade dessas. Corre, Dunk, corre. Conseguiu. Nossa, ele conseguiu sair com um power-up daí. Caramba, velho. Parabéns, Dunk. Vai tirar do Dunk hoje. Tá. Tá. Aqui é o Dunk. Será que eu sei? Batila, Dunk. Safíssimo. Mais seguro que isso. Nem sei dizer. Olha, o Nath está duas salas atrás do Dunk, hein? Será que rola a ultrapassagem? Será que ele vai passar? Façam suas apostas, amigos. Será? A conclusão dessa race é épica de Super Mario World Randomizer. Olha só que beleza. Chegamos com grandes possibilidades de o Nath ganhar, hein? Ué. Ué, Dunk. Não entendi. Ele queria pegar outra cape. Ih, Orbe pro Milani. Só falando aí, mencionando, né? O nosso querido amigo Thug. Acaba de tomar um hit do Doritos. É, ele tá sofrendo ali na fase também. Tá sofrendo, coitado. Hum. Morre não, meu filho. Pegou uma cape. Ele ficou tiltado ali com a Star Wars 4. E agora o Resnor, too fast. Errou. Acertou. Matou o Resnor. E passou. Nossa, isso foi criminal. Que triste, velho. O Dunk perdeu o Power Up na sala do Castelo 2. Sim. E essa é a segunda sala do Castelo 6. Do Castelo da Windy. Meu amigo. Ainda bem que está sem gelo. Já pensou se estivesse com gelo aí? Aí seria difícil demais, fô. Olha lá, o Nath vai chegando perto do Dunk, hein? Uma sala de diferença. Tá chegando perto. Mas no que eu tô avançando. Sala escura pra ele. Dark Room, meus amigos. Se Dunk eu morrer. Vamos torcer pra isso não acontecer. Olha lá, a Klesk tá torcendo pro Dunk. Um ninja. Quem tá torcendo pro Dunk, eu digite um. Quem tá torcendo pro Nath, digite mil e oitocentos. Quem tá torcendo pro Thug, digite setecentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte e dois. E quem tá torcendo pro Milani, digite dois. Mais fácil. É, meu amigo. Lembra que eu falei que sobre cinquenta não era garantido? É, mas também com oito salas, né? Aí é força demais. O Dunk é o No Cape pro Bowser. O primeiro hit já foi. O Thug pegou a saída secreta ali. O Thug acertou o hit. São dois hits, por sorte dele. É, o Thug ainda tá na Forest of Illusion, velho. Caramba. Sim. Dois mundos, até três mundos na Forest. O Nath chegou no Bowser agora. Diferença aí de um ciclo. Sim. Dois ciclos, na verdade. Não, um ciclo, perdão. Olha, a princesa jogou uma capa, velho. Excelente. Nunca critiquei. Né? Ó, vamos ver aqui a torcida. O Dunk vai fazer o ball skip dele. O malucão dele. O Jonas tá torcendo pro Thug. A Naomi torcendo pro Nath. O Ramos Gabriel On também torcendo pro Nath. E o Problem... O Problem está... Os opções são inválidas. Problems capa. O Lani vai fazendo a tubular ali. Normalmente o Thug passou. Eu não tô participando. Foco no Dunk vs Nath, hein? Dunk é o último ciclo. Vamos ver se é realmente o último. Milani, meu amigo. Nossa, pegou. Opa, Dunk é o último. Ola, S. E perdeu a capa reserva, Dunk. Não. Vamos ver se são 6 hits no Bowser. Não, são... GG Dunkel. GG Dunkel, 53, 21. Venceu a race. Dunkel ganhou de novo esse randomizer. Dunk é o mestre do randomizer, cara. Nath agora indo pra o último ciclo. Valeu, Problems. Valeu pela torcida aí, cara. Valeu, Min. Tossando pros comentaristas. Valeu, Min. GG para o Dunk. Vamos ver agora o Nath. Nath abandonou a cape, evidentemente. Pegou o insta-hit, não conseguiu pegar a cape. Mas não tem problema, são só 6 hits. Ele vai conseguir agora, muito provavelmente. E conseguiu. GG Nath. Nath, 54, 11. 50 segundos atrás. Sim. Que beleza, hein? E agora decisão pelo terceiro lugar. Milani absurdamente na frente. A passar na porta 5. E deu tempo? Deu. Porta 6. Tung manhou de novo, pra variar, né? É, rapaz. Tung ficou... Ví, ví, cara. Triggered com aquela Star Wars 4. Perdeu absurdos de tempo ali. Depois ficou morrendo naquela fase lá da... Que normalmente ela era de gelo, mas ali tava normal. Esqueci o nome. Cheio de peixe voadores na pontezinha. Sim. É do Special World. A Milani aí batendo ali no bloquinho de cimento. Até sair um power-up. Capra. Hum... Perdeu a capa. Milani, descapado, vai seguindo em direção à saída da sala 6. Sim. Sim. Vou trocar o áudio aqui pro do Milani. Boa, William. Valeu. Tentar aumentar o volume aqui também um pouquinho. Não sei se vai aumentar muito. O que eu acho que ele é muito baixo. Chegando aí a galera dos runners. Já temos aqui o Dunkel Gotik. E aí, Dunkel? E aí, Dunkel? E aí, Dunkel? Sobre essa grande race que você venceu, cara. Parabéns, viu? Excelente performance. Valeu. É, só o final levantou de cabeça que eu fiquei pensando. Eu ia pra frontidão ou ia pra backdão, hein? Nossa, é... É, essa decisão sua aí... Tô pensando. Quase custou a race, hein? Que o Nath ficou 50 segundos só atrás de você. Aquela fase que a Tizze brilhara ali, velho. Que fase idiota. Nossa, velho. Eu pensei por ali, só que... É, muito chato. Muito chato. Ó, mas você deu uma acelerada no mundo 5 e 6 insona ali, hein? É, acertei... Chegou a ficar 3 fases na frente do Nath. Acertei as saídas, né? Aí... Pois, teve isso também, né? Não teve muito o que falar, não. Fugir aí dos castelos, né? Sim. Não sei, tem que fugir aí, porque é brabo. Acho que todo mundo fez isso, eu acho. Se ninguém fez isso... Aí, não sei. É, eu vi que você achou a saída secreta ali na Chocolate Island. E trocou pra... Pra saída normal, porque o castelo tava ali. O Milani morreu, rapaz. Milani morreu, tipo, uma feia. Mas... Dunkel, cara... Olha o nome da porta. Live Now. Live Now. Quase fazer isso, quase fazer isso. Dunkel, parabéns, cara. Teve uma performance excepcional nessa run aí, cara. Foi mesmo. Talvez se o Dunkel não tivesse feito duas fases a mais, ele terminasse com um sub-50, hein? É verdade, hein? Também dá os parabéns ao Nart, que conseguiu, no final da race aí, chegar muito próximo ao Dunkel. Ele é bem perto de vencer, terminou apenas 50 segundos atrás. E GG para o Nart também. É, eu quis fazer um negócio ali, aí acabo perdendo tempo. Nossa. Na próxima vez, já sei o que fazer. Sim. Você tinha aberto as duas saídas ali, não entendi porquê, cara. Você queria... Ver o... Como é que seria o Bowser, e se você morresse, ia na outra porta, é isso? É, na verdade... É, na verdade... É, eu queria ser da tubular. É, eu ia querer ser da tubular. Aí eu fui para outra fase, para ver se tinha alguma rápido, né? Aí veio a T-Zibridjara... É... Toda bugada, né? As serras, aí eu me ferrei. Aí eu desisti, eu deixei as duas entradas. Eu fui para tubular. Não, porque eu fiquei pensando... Se eu morresse em um lado, eu iria para o outro. Porque um lado tem as oito portas, e o outro lado não tem, né? Entendi. Só que aí... Quando eu vi a primeira... A primeira tela era o cano da... Vale Fortress. Não tinha como me matar, eu queria me matar com um buraco, velho. Só que eu não tinha um buraco. Nem na primeira porta, nem na segunda, nem na terceira. Eu não fui indo, aí. Desse só continuou. Eu queria me jogar sem perder por up, velho. Só que... Fui indo, 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 aí. Fui. Foi indo, indo e acabou fundo. É, mas essa porta 6 do inferno aí. Foi indo, indo e acabou fundo. Sim. Só vi que tem uma escrota. Mas você, rapaz, hoje foi... Hoje você deve estar de parabéns mesmo. Porque tem umas partes aí que... Aquela só da Lake mesmo, foi muito bem feita. Então, tem que... Pensar, né? Você vê um pulpo ali, ó. O pulpo ao casco, te dá a velocidade. É, você vai. Opa! O Milani ali tomou um hit. Ele que ainda está tentando terminar a run. Vai pelo espírito esportivo. Sim, deixa o volume aqui um pouquinho menor. Porque agora que eu vi que o volume está bem alto. Será que o Milani vai conseguir passar? Nossa, conseguiu. O Tung está lá. Onde o Tung está, velho? O Tung está na Chocomoda Island. O Tung teve muitos problemas nessa run, cara. Você não tem noção, cara. Muitos problemas. Não foram poucos, não. Foram muitos. Foi algo assim, triste, cara. É, o Tung passou uns 10 a 12 minutos na Starboard 4, velho. Né? O Nart está ouvindo a gente, apesar de ele não poder falar porque não tem microfone, né? Senhor. Mas, diga aí, Nart, nos comentários, o que você achou, cara, dessa race aí. Essa race com o Luigi e fases de gelo. É, se ele não me passou, porque ele deve ter errado alguma coisa grave. Eu acho que não deve ter sido exatamente isso. Se ele tivesse ido na pace normal, ele teria passado, velho. O problema é que você for fazer aquelas fases ali, perder um pouquinho de tempo no final. Sim. Se você for olhar, essa city foi bem parecida com a do... Com a outra que teve, né? Esse ano passado. As exposições das fases. É, e a estimativa se concretizou, né? Entre 45 minutos e 1 hora. Então que eu termino em 53 minutos. Não, mas foi muito fácil. Ah, mas é randomizer, né, cara? Dá um desconto. Errando mais, hein, meu filho. Milane, não! E morreu. E aí? O que a gente tá pensando? Live now! E aí, Milane? Será que a gente tá pensando... Será que a gente tá ouvindo aqui? Não, não tem como ouvir a gente aqui, não? Ou será que tem... Ah, a hipótese tá ouvindo o... Só pra speedgaming, né? Não, o Nat consegue ouvir. Mas o Nat, ele terminou. Ele recebeu o convite. Não, não. Durante a live. Durante a live. Ah. E sem captar o áudio da tela. Vou dar... De vocês. E aí? O Milane morreu? O que é isso aí? O que é milane? Ele vai, de fato, Live now. Vai sair agora. Ele tá olhando... Tá olhando o Void aí, mano. Será que o Milane tá olhando o Thug? O Thug tá se aproximando ali... Ferozmente. O Milane tá pensando na vida. Pegar uma capa. E aí, tá! Essa tela não tem capa. Essa fase? Não, se eu voltar aí vai vir uma tela. Puta merda. É... Esse randomizer com o Luigi. Cheio de gelo. Pegou o martelinho. Será que o Thug ainda passa o Milane? Não sei, cara. Ah, é muito difícil, velho. Só se o Milane ficar aí... Mano, o Thug... Só tem chance de se ele der o pulo do gato. Porque ele tá muito longe. E aí? O pulo do gato. E pela estalboa de capa. Ah, mas o Milane é espertinho. Hum, o garoto é espertinho ou não? Ah, não. Não é espertinho. Ih, não é espertinho. Ele tá procurando capa. Ele tá caçando, cara. Ué. Onde tem capa? Não tem capa, capa. E desistiu. Foi fazer de novo a fase. Este randomizer que veio... Pesadão aí pro Thug e pro Milane. Pra todos, né? Mas o Dunkel e o Narty conseguiram uma performance melhor. Sim. É que nem foi tão difícil assim, pela verdade. A seed do Yoshi foi bem pior. Eu acho. É, algumas fases aí... Foram suficientes pra queimar o Doritos da galera aí. É, o Thug vai ter que ir pela front door. Então se é que o Milane morrer aí, algumas vezes. É. Mas tá muuuuuito longe. É, tem essa possibilidade. Se ele for a front door... O Thug viu o castelo, vai fazer. O Pizza Tempo, uai. Uhum. Tinha uma estátua no começo da tela ali, velho. Muito jogo é isso. Recepção comum. Calorosa. No capa. Eu acho que o martelo... Se o martelo destrói as bolas. Eu acho que sim. Se o povo usar esses martelos nessas bolas de... Giratória, será que funciona? Giratória, será que funciona? Eu acho que funciona, hein? No teste, tá, mano. Dá um toquezinho aí, mano. Só um toquezinho. Arroba Milane, teste o martelo. Milane, meu filho. Não, Milane. Não. Tá, perdeu o martelinho? Perdeu. Tá, ele morreu. Eita, tá difícil hoje, hein? De novo? Voltou, desistiu do castelo. Faz a saída normal. Como assim? A saída normal já está desbloqueada. Ah, então é. Faz a saída secreta da outra fase. Ah, agora que ele se tocou... Que eu nem sei qual é. Vai tentar ver onde tem uma capa. Ou um power-up. É, vai chutando. É, até... É, até... Dá... O Tug vai existir já. Existiu. Tá sambando, né? O Tug tá esperando... Eu tava esperando o P-Switch, isso sim. É, faz sentido. Pegou o martelinho ali. Milane tá numa pace melhor agora. Aí, o Tug pegou o Yoshi com o Renite. É, lembrou. É triste, né? Realmente, toca a paleta. Milane, Milane, cuidado com essa sala 2. Do castelo 2. Cuidado com essa sala. Nossa senhora, de novo. Eu quase me ferrei. Quase perdi a risca de si. Si. Oh, essa formiguinha aí. Milane até parou ali pra respirar um pouco. Parra de tela. Só não morrer agora. Não! Commentator's Curse, velho. Mal me senti comentar isso. Não! Pra que você foi falar, William? Não! O Tug tá chegando. O Tug tá chegando. Matou ali. Infelizmente, matou. Alguém clica isso aí, por favor. Que coisa, hein? Milane? Só agora o Tug no Ludwig? Deu power no Tug. No Milane, vamos ver aqui. Vai, Milane desistiu, será? Travou ali, hein? Que uma travada. Milane, que está atualmente em terceiro. Será que ele desistiu? Enquanto isso, a gente vê o Tug aí correndo no Ludwig. E derrotou no Ludwig. Passou. Milane forfeitou. Avisou ali no chat. Como assim, velho? Ele nem terminou. Pô, ele nem é último. Faltando uma sala. Uma sala não. Uma fase, né? É, vamos ver se o Tug vai conseguir chegar até lá, né? Ah, ele tá de sacanagem. Ah, é, barbaia. É. Sampolei. Cadê o áudio do bicho aqui? Nossa, cara. Não, eu vou ter que trocar o áudio pro do Tug, né? Pera aí. Ah, você pode fazer? Hum, bom saber. Bom, pelo menos o... Tug, Tug, quase. Ah, não. Tug tá usando o áudio do Tug agora. Que estranho. Só que ele tá multado, será? É, nada usa aqui, hein? Será que ele ficou trigger lá com o negócio que disseram pra ele que não podia usar música nem nada? É, tá. Como é que chama lá? Ele deu... Deixa eu ver aqui. É, não tem áudio, não. Pera aí. Vai ficar dando chimique aí, né? É, meus amigos. Milani forfeitou. Não conseguiu passar da última fase. Tug só agora vai iniciar o mundo set. Antes, porém, tem o Sunken Ghost Ship. É, eu garro... Graças a... É, realmente não tem áudio, cara. Graças ao silica do Tug, a gente vai fazer áudio aqui, ó. A não ser que eu faça isso. Deixa eu ver. Você pode tocar um som aí e colocar o som pra você, só que esse trick para de falar. Ou não, né? Você pode continuar falando. É. Tug e seu mouse na tela, né? Só que eu acho que... Ah, não tem como, não. Aqui no... Aqui fica como mutado. Vai aparecer áudio, não? Aqui não tem opção de usar seu áudio enquanto tiver no Discord, não. Pera aí. Estranho. Ele passou quase, pegou uma retinha ali. Tá, a música é lá no fundo. Muito baixa. Ih, rapaz, o Tug não vai conseguir passar, não, hein? Morreu, morreu. Morreu ele, Yoshi. Foi tentar passar. Vocês não viram a mão das dragões aí, ó? Vocês morrem. Tem que saber que não tem como passar com Yoshi. Vou encerrar essa live. Hum. O Milani pensou que estava em último, mas não era o caso. Ele, inclusive, chegou a ficar bem próximo do Dunk e do Nath em algumas fases. Só que aí, teve algumas complicações que impediram ele de estar junto. Puts. O Tug finalmente passou. Vou agora pra War. Eu tenho que esperar o Tug terminar. Que beleza, hein? Boa, Milani. Boa. Pô, aquela Star Wars 4 ali com aqueles peixinhos, hein? Matou todo mundo ali. Uma chuva de peixinhos. Ah é, velho? Fui todo pessoal. Nossa, que idiota. O Woody paga pra chutar, velho. Não é pra chutar, não. Isso é travessa, hein? E o Tug pegou o Orb. Isso aí. Vem que o Tug podia colocar uma música pro som do jogo. Sei lá. Adentrando. Olha o Vale of Bowser. Bom, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma música só pra eu ouvir aqui por enquanto. Oh, os caras estão vendo a fase de água e não pega o casquinho, velho. Como assim? É que é burro. Não, e todo mundo fez isso. Não vai aparecer o NartFace também. O Dunk passou sem o casquinho também. O Milani também. E eu passei sem casco? Não, alguém pegou o casco. Acho que... O Dunk pegou o casco. O Dunk pegou o casco. Nessa fase aí? Pegou. Aquele é de 350, mano. Você tá me zoando. O Dunk passou sem casco. Olha o Tug. 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 Meu amigo, pega alguma coisa, porra. Vai tentar pegar o... Oh, não. Vai pegar um... Não, um Tug. Senhora Tug. Vai, vai direto. Vai, vai. Vai embora. Vai morrer. Oh, foi mal. Vai embora. Só vai. Spoiler, Tug ainda vai morrer. De onde vem se esporra ele? Caramba. Olha, ele encontrou uma Strat ali um pouquinho mais rápida. E? Tomou um tiro de raspão ali. Tomou um pézinho shot ali. Não quis pegar o trampolim. Não quis pegar casco. 18 pontos pra ele. Mais 32,50. Pois é, né? E assim vai seguindo, né? Oh, o Dunkel. Eu não estava torcendo pra você. Eu fiz aqui uma enquete rapidona pra ver quem estava torcendo. Digite 1 se você está torcendo pro Dunkel. Digite 1 se você estiver torcendo pro Narty. Digite 2 pra torcer pro Milani. Ou digite 750.722 pro Tug. What the fuck? E o pessoal digitou? Só o Jonas digitou. Que? 750... É. Não, pior. Ele escreveu... 749.722 pro extenso. Aí que é gostar demais do cara, né, véi? E o problema que a torceu foi pra mim. Ué. Eu estava torcendo pros comentaristas. Não sou logo meu número. Capa. É, a gente vai ter que rever algumas coisas aí. Nossa, morreu. Tug, não! Porque me falaram aí que essa semana era pros... Era dos bons, né? Os bonsão aí iam jogar, né? Aí você tem esses 748 milhões aí. Esse cara aí, não sei. É, porra, mano. Não joga bom, mano. Eita, Tug. Poxa, Tug. Pô, Milani. Aí foram rebaixados. Vamos botar duas novas pessoas aqui. Tô... Eu apoio. Os caras não jogaram a 96 aí. Chamar o Yoshi e eu. O William fazia sub 40 aí. O Romo já fez uma vez. Você já fez uma vez. Eu lembro disso. Você ganhou de mim e do Six Star e fez o Nostalwood com 37. Ah, eu lembro disso. É. O negócio foi tão marcante assim, LOL. Acho que foi o único momento que eu joguei bem no Randomizer também, né? Eu fui tipo sorrateiro. Foi tipo na minha vibe, na tranquilidade. Ai, Tug morreu de novo. Mano, desiste, mano. Eu tô sem... Quantas vidas tem? 11 ainda? Ai, meu Deus. 11 vidas ainda. Se a gente estiver ouvindo, pega a front door. Ah, mas ele tá mudo, então eu não vou ouvir. Ele tá mudo, não vai ouvir, ahn? Ele tá mudo, não vai ouvir. Ele tá mudo, mano. Ele não vai ouvir porque ele tá mudo. Pega a front door, Tug. É isso mesmo. Tug? Tug? Garantiu trampolim pra próxima fase? Aí pegou trampolim, boa. Boa, menino. Cara, forfeite. O Tug pausou o timer dele. Forfeitou. Então é isso aí. Dunkelgoth, que primeiro lugar, 5321. Nart, segundo lugar, 5421. Milani em terceiro e Tug em quarto. Milani em terceiro foi feito... É, e avançou mais fase. O Tug demorou mais e não avançou tanto. Jesus amado. O Tug tá mutado? E aí, Tug? O que você tem a falar dessa Race e da Star Wars 4? Achei um lixo, velho. Na real tá fácil, tá ligado? Só que foi um lixo, velho. Eu não consegui um backup de pena muito perto, velho. Eu fiquei morrendo, tipo, muito longe do... Quando eu tinha backup de pena. A Star Wars 4 eu deveria ter passado um pouquinho mais rápido, se pá, tá ligado? Um pouquinho mais rápido. Só que... Tinha um gelo lá, velho. O gelo não tava me ajudando. E tem uma fase, velho. Eu acho que é a Gnarly. Acha que é a Gnarly, né, aquela porra? Sim. Eu não sabia que era só o papo à direita que eu passava de fase, velho. Cobri e depois... Nossa, cara. Aprendizado aí, eu ganhei uma experiência. As fases da Special Worlds são as únicas que eu não conheço, tá ligado? E só caiu essa porra hoje, velho. É, mas tem que conhecer, cara. É, randomize e randomiza tudo, porra. É, e se você passasse dessa fase aí que você forfeitou, você ia enfrentar a tubular pra cima e do lado esquerdo a X-Bridge Aller. É, por que não, né? Na motocicleta. Sempre bom. Aí, Milano foi feitando... Pô, como é que todo mundo treinou tão rápido, velho? Só tão ruim assim? Ó, o Dunker foi numa pace insana aí. O Dunker foi monstro, cara. Chitado, velho. Não tô chitado. O cara sabia, né, velho? Tava de allhack ali, velho. Ele sabia pra onde é que ele tinha que ir. É, usou o emboot. Não, ele foi malandro, cara. Porque ele imaginou, ah, você pode ser trollado naquela fase e tal. Então eu me direto nela pra ver o que acontece. Aí, foi. Aquela monda lá, velho. Eu lembrei que... Se Reto é trollado, eu voltei. É, imaginei, cara. É 99% de chance de ser trollado, velho. Ah, velho. Sei lá, mano. Achei que... Tipo, eu achei que tava fácil o Botafé. O randomizer. Achei bem fácil, na real, velho. Só que eu mamei por causa que eu não sei jogar casual, velho. Não dá, velho. Não seja casual. É muito difícil jogar sem p-speed, velho. Tag sem p-speed. Tag sem p-speed, velho. Tag sem p-speed não funciona, velho. Cara, tag sem p-speed foi triste, cara. Tag sem p-speed foi fogo. Mas bom, velho. Macaco velho não faz 11,30 no 11 exit de Zuihoshi. Caramba, ele vem com um morro no speed. Prometo que minha próxima plantação aí às 8h30 vai ser... Às 8h vai ser um pouquinho mais de qualidade, velho. Prometo. É, lembrando a galera aí que tá conosco aí nos assistindo. Mais tarde teremos a final do mini-torneio de All Castles e All Fortresses. Vai ser uma race fall away. Quatro pessoas jogando. E eles vão ter que passar por todos os castelos e todas as fortalezas. Então... Dessa vez... Vai ser doido o bagulho aí. Tem uns caras bons aí, velho, jogando. Eu e Yoshi também. Os caras bons, eu e Yoshi também. Deixava não, Yoshi. Deixava. É isso aí, galera. Definimos as colocações. Tank é o primeiro, Nart em segundo, Milani em terceiro e Tank é em quarto. Descerrando mais é de gelo. Mas o Milani foi mais longe. Ele foi até o Bowser. É, ele foi mais longe. Que isso, velho. Eram meus direitos. Ué. Perdeu e ficou em último, velho. Perdeu. Só porque eu tava sem som, velho. Olha os caras, velho. Perdeu, perdeu, perdeu. Mas faltou som, pô. O David deu uma raid ali, velho. Vago pela raid. Sim, a gente agradeceu já. Ah, por texto. Isso aí. Ah, velho. Sei lá. Tipo, as fases que eu conheci aí eu fiz bonitinho até, velho. Faltou conhecer o Special Ward, velho. É o que eu... Inclusive no começo, no começo que você largou quase um minuto e meio atrás, você chegou a encostar na galera. É, eu tive que ver o lado dele e tal, né, velho. Então eu dei uma travada ali. Fiquei tomar um café, né, velho. Tava ocupado. Café. Café. Mas acho que é isso, velho. Ainda mais não foi da hora. Acho que as fases estavam fáceis, aí eu não ganhei por causa que eu não sou já casual. Tá ligado? Até que sem piso que não funciona, velho. E bom tratar de jogar a Luna Dragon, pessoal. Porque isso vai fazer falta. Ó, o tanque aí, ó. Com a vantagem. Eu vou falar um bagulho pra vocês, velho. Eu peguei toda a Luna Dragon no Allstranger, velho. O Danco tem que estar orgulhoso de mim. Ah, parabéns. Na parte que eu não morri, né, na outra dia eu morri. Eu vi lá aquela tela aqui do Vanilla Domingo 4. Que tem umas paradas de fogo lá, né, que se for com Yoshi, todo mundo morre. Ah, velho, eu nem conhecia a fase, velho. Saiu voando, putaço. Yoshi com resfriado. Narizinho vermelho. Ah, é, tinha isso, né. Grande Yoshi com resfriado. Mas é isso aí, né. Valeu. Mais tarde tem mais receio aí, né. Tem mais isso. De... É, vamos ter aí o... Orquestra Zero Fortress. Isso. Esperamos você às oito horas, não é isso, Duncan? Exatamente. Oito horas, hein. Oito horas de Brasília. Horário de Brasília. Exatamente. Daqui a três horinhas, turnem a speed game em português para acompanhar a final do torneio de All Castles e Fortress. Sem randomizer, apenas por skill e habilidade, os quatro finalistas. Aí, velho, é só pegar direito, velho, juro. Não vou ganhar, tá vendo, não ganha, hein. Vou pegar direito. Quem não saiu o canal, saiu o canal. Eu tô ganhando o Dankway, hein, rapaziada, capa. É isso aí, galera. Tem que perder pra mim a animação, não sei. Ah, tem o Runners. É, sigam os Runners. Também aí tem o... O canal dos comentaristas. Sim. E se você ainda não está seguindo a speed game em português, faça isso, cara. Você vai ter bastante conteúdo de games aqui, corridas muito emocionantes, muito legais. A programação aí tá ficando cada vez mais interessante. Exatamente. Tem o... O campeonato de Kirby agora rolando, velho. Sim. Não fica muito interessante. É verdade. Exatamente. Então é isso, né. Vou finalizando aqui. É nóis. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Falou. Tchau.